Curiosa peça da história aeronáutica, fruto da inusitada engenharia soviética que provocou temores no Pentágono e gerou uma poderosa corrida armamentista no ar Este é o bombardeiro Miatsichev M4 Durante a Guerra Fria, a corrida pela superioridade tecnológica entre os blocos capitalista e socialista estava mais acirrada do que nunca O embate entre as nações e blocos econômicos para criar um armamento e meios que oferecessem a superioridade no que era considerado na época a inevitável guerra nuclear levou a esforços e investimentos nunca antes vistos em pesquisa e desenvolvimento Após o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos que tinha por objetivo impedir uma extremamente sangrenta e violenta invasão do território das ilhas principais do Japão Bem como demonstrar a força e potência que os Estados Unidos dispunham a regra ficou clara com armas nucleares, não importava o tamanho do seu exército e sim quem atacava primeiro Durante o conflito contra o eixo, a União Soviética recebera por meio do programa Landlays diversos armamentos das potências ocidentais como tanques, armas leves, artilharia e aeronaves Entre os aviões disponibilizados estavam o B-25 Mitchell bombardeiros médios de alcance razoável que ajudaram na destruição de diversos alvos alemães e japoneses Contudo, alguns poucos exemplares de Boeing B-17 Flying Fortresses e B-24 Liberators também se juntaram ao acervo soviético mas a maioria destes foi adquirido após pousarem em emergência em solo russo O fato é que essas aeronaves, ainda que capazes de cumprir a missão a qual foram construídas não podiam desempenhar a função de bombardeiro estratégico absolutamente vital no campo de batalha moderno Para os soviéticos, era necessário desenvolver um avião que pudesse voar mais alto acima de qualquer interceptador inimigo acima do alcance de canhões antiaéreos que fosse pressurizada para a tripulação sobreviver à falta de oxigênio das grandes altitudes além de levar uma grande quantidade de combustível para suas missões e uma considerável capacidade de carga bélica E por mais que tecnologia desta magnitude não caia do céu para a União Soviética, ela caiu ou quase isso Em 1944, os Estados Unidos atacavam o território japonês com seus poderosos e inovadores bombardeiros B-29 Super Fortress Com grande autonomia de cerca de 9 mil quilômetros armamentos defensivos operados por controle remoto pressurizado e com grande capacidade de carga a Super Fortaleza Voadora causou uma imensa dor de cabeça para os seus inimigos nipônicos Voando muito acima do teto operacional da maior parte da aviação japonesa os aviões americanos decolavam de bases nas ilhas do Pacífico muitas vezes escoltados por caças P-51 e seguiam para destruir instalações militares e estratégicas em localidades no coração do Japão Entretanto, em alguns casos devido a problemas durante o voo diversas aeronaves, mais especificamente 3B-29 tiveram que seguir rumo ao território soviético para realizar pousos de emergência Uma quarta aeronave se acidentou na Sibéria após sua tripulação saltar de paraquedas pois caso tivessem saltado sobre território ocupado pelo Japão, como a Manchúria suas tripulações seriam presas e possivelmente torturadas e mortas por seus captores que tentariam a todo custo conseguir os segredos do P-29 Infelizmente, os tripulantes também não tiveram um destino muito agradável ao pousar na União Soviética As tripulações americanas, ao serem resgatadas, eram interrogadas durante meses sobre o funcionamento e propriedades da aeronave sendo liberadas muito depois Já em 1944, o conglomerado aeronáutico de Andrei Tupolev um dos principais engenheiros aeroespaciais da história russa havia sido designado a criar um bombardeiro estratégico Mas a quantidade de tecnologia que deveria ser desenvolvida para se colocar em um avião desse nível nos céus era algo muito além do que a União Soviética dispunha no momento Essa foi a razão vital para a imensa importância dos P-29 capturados Transferidos os três P-29 que podiam voar para o seu departamento de experimentação e design Andrei Tupolev recebera ordens de Stalin para simplesmente copiar a aeronave utilizando as tecnologias disponíveis Na resposta aos requisitos americanos de devolução das aeronaves os russos responderam que nenhuma delas estava em plenas condições de voo Das três aeronaves que foram transferidas para o departamento da Tupolev Uma seria desmanchada para estudar sua composição e design Outra seria mantida para testes laboratoriais em voo e a terceira seria mantida como referência A quarta aeronave, acidentada, fora canibalizada por peças e o avião que foi mantido como referência foi mais tarde devolvido aos americanos Como as ordens de Stalin sempre deveriam ser seguidas à risca Quando os engenheiros receberam a ordem de copiar o B-29 todos os detalhes foram copiados fielmente É dito que no processo de cópia da aeronave os engenheiros encontraram um pequeno furo na asa esquerda do avião Não havia nenhum cabo ou mecanismo que passasse pelo buraco além de não haver razão aerodinâmica de tal característica na fuselagem Quando perguntaram ao engenheiro-chefe o que deveriam fazer receberam como resposta que suas ordens eram para fazer uma cópia perfeita e não gerar mais questionamentos O buraco, de tamanho consideravelmente pequeno provavelmente fora resultado de algum estilhaço ou projétil Apenas a primeira aeronave foi registrada com esse detalhe a mais com todas as subsequentes já não apresentando tal característica Mas a literalidade do processo de cópia prosseguiu em outros detalhes O interior da aeronave era pintado em duas cores verde e branco pois a fábrica da Boeing havia ficado sem tinta verde e precisou racionar na pintura dos aviões No manche, havia a logomarca da Boeing que assim como a tinta do interior do avião foi perfeitamente clonada nos primeiros modelos da versão soviética Apesar de todas as dificuldades em se utilizar as complexas ligas metálicas que nunca antes haviam sido produzidas no país assim como adaptar as medidas americanas do B-29 que adotavam o sistema imperial muito diferente do sistema métrico utilizado no restante do mundo O conglomerado de mais de 800 departamentos diferentes conseguiu replicar o bombardeiro com a cópia soviética recebendo a nomenclatura Tupolev Tu-4 pesando apenas 340 quilos a mais do que a versão original uma variação de apenas cerca de 1% Terminada a aeronave, era necessário realizar as marcações na parte externa da mesma mas outra questão surgiu que nenhum dos engenheiros conseguia responder Como Stalin havia pedido uma cópia exata do avião a estrela de identificação na fuselagem traseira deveria ser a estrela vermelha representando a força aérea soviética ou uma estrela branca, característica da rondela norte-americana A pergunta foi subindo pelos escalões até chegar ao alto comando nas mãos de ninguém menos do que Lavrent Beria, o comandante do NKVD Naquela época, Beria supervisionava diversos projetos de segurança da União Soviética incluindo o projeto da bomba atômica Para sanar a dúvida, ele fez a pergunta em tom de piada para o próprio Stalin que riu do acontecimento sendo então decidido que a estrela vermelha soviética deveria ser pintada na fuselagem do bombardeiro Com 11 tripulantes, 43 metros de envergadura, 8 metros e meio de altura e 30 metros de comprimento o clone soviético levaria ainda alguns anos até estar pronto operacionalmente As metralhadoras americanas haviam sido trocadas por canhões de 23 milímetros russos Os motores Tvetsov 73K de fabricação russa substituíram os Wright Duplex Cyclone do original Em 3 de agosto de 1947, durante o desfile aéreo anual em Tuchino que celebra a aviação soviética três monstros quadrimotores de metal rugiram sobre a plateia Delegações ocidentais que observavam as aeronaves pensaram se tratar de três B-29 que haviam sido retidos em anos anteriores Mas para seu horror, logo em seguida uma quarta aeronave apareceu do mesmo modelo e características Foi então constatado que os soviéticos haviam conseguido copiar uma das mais avançadas aeronaves americanas que poderia ter a capacidade de bombardear posições no Pacífico e na Europa Naquele momento, a União Soviética havia finalmente alcançado o seu objetivo de possuir um meio de dissuasão estratégica em seu arsenal Todavia, com as experiências adquiridas na Guerra da Coreia foi observado que aeronaves a pistão eram muito vulneráveis ao ataque de aeronaves a jato E portanto, uma nova geração de aviões bombardeiros a jato se fazia necessária com velocidade e autonomia superiores para atacar mais alvos nos próprios Estados Unidos Foi então criado o Projeto SDB sigla russa para Bombardeiro Estratégico de Longo Alcance O projeto requisitava a criação de uma aeronave com uma autonomia de 11 mil a 12 mil quilômetros com velocidade de cruzeiro de 900 quilômetros por hora e que conseguisse levar 5 toneladas de carga bélica O encarregado do projeto foi o conglomerado do engenheiro aeronáutico Vladimir Mihailovic Mietzichev que havia trabalhado no Departamento de Design Aeronáutico da Topolev e fora preso durante a repressão soviética de 1938 Durante seu confinamento, no edifício do NKVD, ele projetou o bombardeiro Petlyakov PE-2 E anos mais tarde, fundou seu próprio Departamento de Design que iria participar em diversos projetos militares e civis incluindo o design do cockpit do ônibus espacial soviético, o Buran Com esses requisitos, surgiu então o desenho do Mihailovic M4 Malot ou martelo em russo, que recebeu a designação da OTAN Bison ou Bizão Com grandes asas enflechadas, que seguravam os quatro motores turbojato AM3A o M4 contava com uma configuração de trem de pouso em comum, em tandem Ou seja, o avião contava com o trem de cauda e do nariz alinhados com pequenas rodas de trem de pouso que se sobressaíam nas pontas das asas O trem de pouso do nariz também tinha a característica de poder se estender deixando a parte da frente da aeronave mais elevada na hora da decolagem para conseguir o ângulo de ataque necessário para alçar voo O novo bombardeiro tinha 50 metros de envergadura 47 metros de comprimento pesava 79 toneladas e tinha 14 metros de altura Conseguia alcançar 947 km por hora com um teto operacional de 11 mil metros Sua autonomia, entretanto, ficou abaixo do que fora pedido atingindo cerca de 8 mil quilômetros Uma das razões do baixo alcance é que os motores AM3A eram muito ineficientes consumindo combustível em uma taxa muito alta Mais tarde, os bombardeiros seriam reequipados com os turbojatos RD3M500 que adicionaram cerca de 2 mil libras de empuxo ao Bison Além de serem mais eficientes, fazendo sua autonomia ser ampliada para 8.500 quilômetros o que ainda não era o ideal para o projeto Seu armamento defensivo era de 6 canhões Afanasev-Makarov de 23 milímetros em 3 conjuntos sendo um localizado na cauda e outros dois localizados em cima e abaixo da fuselagem podia transportar bombas convencionais com variantes futuras podendo levar 4 mísseis de cruzeiro e o mais importante duas bombas nucleares A primeira leva de produção do M4 contou com 2 protótipos e 35 fuselagens prontas As primeiras versões do Bison contavam com um nariz envidraçado para identificação visual dos alvos por meio de um sistema de mira óptico Versões posteriores, todavia, introduziram um sistema de radar no nariz do avião além de converterem a aeronave para missões de reabastecimento em voo e patrulha marítima Apesar de inúmeros problemas na adaptação da aeronave para os padrões necessários ela foi rapidamente adotada pela Força Aérea Soviética Especula-se que a razão seriam os diversos problemas no desenvolvimento do Tupolev Tu-95 designado como Bear ou Urso pela OTAN Este outro monstro metálico contaria com uma maior autonomia com seus 4 motores NK-12 contrarotativos podendo levar o avião até 15 mil quilômetros de alcance Ainda que pouco eficiente o bombardeiro Miatsichev era mais rápido e podia levar mais carga e por isso foi decidido continuar com o investimento no projeto Mas o episódio que mais marcou a carreira do Malot foi o extremo impacto psicológico que ele causou nos Estados Unidos Mais uma vez, na parada aérea de Tuchino dessa vez em julho de 1955 10 aeronaves M4 passaram em formatura sobre a plateia sendo por fim seguidas por mais 8 Estupefatos, os americanos concluíram que os russos tinham conseguido produzir um bombardeiro a jato em série e se perguntaram como aquilo teria sido possível Uma das únicas pistas que se tinha sobre o avião no ocidente havia sido disponibilizada na revista Aviation Week um ano antes em fevereiro de 1954 e foi o suficiente para levar o debate ao Congresso Norte-Americano Mas inadvertidos, os americanos haviam caído em um truque Após a primeira passagem as 10 aeronaves se reagruparam rapidamente e passaram mais uma vez sobre o desfile para então 8 se destacarem da formação e passarem uma terceira vez A performance russa foi o suficiente para plantar a semente do caos no Pentágono Para descobrir o tamanho real da ameaça o projeto do avião espião Lockheed 2 foi acelerado pelos americanos para monitorar o tamanho da frota de M4 que a União Soviética possuía Em um sobrevoo, a aeronave espiã fotografou um impressionante número de 30 aviões em uma base a sudeste de Leningrado E multiplicando este número pelo número de bases da Força Aérea Vermelha os Estados Unidos chegaram à conclusão de que a União Soviética poderia possuir uma frota de 600 a 800 aviões bombardeiros Mais uma vez, os americanos haviam caído num engodo De uma única tacada, sem perceberem haviam na verdade tirado uma foto de toda a frota existente de M4 de uma única vez Ainda que outros voos de U-2 não tivessem encontrado outros bombardeiros em outras bases e relatórios posteriores indicarem que a produção estava diminuindo com o tempo a Força Aérea dos Estados Unidos insistiu na retórica de que os russos haviam conseguido a superioridade tecnológica na aviação estratégica usando isso como argumento para o aumento significativo de suas despesas militares Graças a isso, a frota de bombardeiros nucleares dos Estados Unidos ultrapassou as 2.500 aeronaves número muito superior aos pouco mais de 100 M4 que seriam produzidos no total Esse episódio ficou conhecido na história como Bomber Gap ou a brecha dos bombardeiros Entretanto, a realidade operacional da Força Aérea Soviética estava bem distante do que era pensado pelos norte-americanos Com cada conjunto de aviões saindo de fábrica com pequenas modificações o treinamento e padronização das tripulações foi extremamente complicado além de o avião ser muito difícil de se gerenciar com uma quantidade de botões e controles chegando na casa das centenas O próprio checklist de decolagem era um pesadelo para a tripulação demorando um tempo considerável para alçar voo A necessidade de se fazer melhorias no projeto era bem aparente por isso foi criada a variante 3M com motores 25% mais eficientes menos peso algumas mudanças na fuselagem para diminuir o arrasto e a instalação de um sistema de reabastecimento em voo no nariz do avião Cerca de 70 aviões desse tipo foram produzidos e os primeiros M4 da versão base foram logo convertidos em reabastecedores As versões 3M foram no início todas operadas pela marinha principalmente na função de reconhecimento e patrulha marítima A produção de fuselagens de M4 de quaisquer variantes finalmente foi encerrada em 1963 Os últimos exemplares do M4 foram aposentados em 1994 tendo durante sua vida operacional sido convertidos para as mais diversas funções que compreendiam desde a varredura de alvos nos mais variados ambientes até o transporte de cargas com dimensões elevadas Um dos aviões foi adaptado para levar cargas em cima de sua fuselagem como por exemplo o ônibus espacial soviético o Buran Enquanto o gigantesco Antonov An-225 não estava pronto quem literalmente carregou o programa espacial soviético nas costas foi uma das versões do M4 o VMT sigla que indicava Vladimir Mietzichev Transporte Esta versão contava com reforços estruturais e algumas superfícies de estabilização extra na cauda para diminuir a turbulência do arrasto gerado pela enorme carga não tão aerodinâmica agregada ao avião Atualmente, restam apenas quatro exemplares preservados da aeronave sendo um deles o VMT em Ramenskay um na base aérea de Engels outro na base aérea de Ryazan e um último no Museu Aeronáutico de Monino nas cercanias de Moscou A série de aviões derivados do M4 proveram conhecimento o bastante para a indústria soviética de defesa continuar inovando em sua tentativa de se adquirir a superioridade estratégica nos anos que se seguiriam Muitos dos ensinamentos dessa aeronave pavimentaram o caminho para que aviões como o bombardeiro supersônico Tupolev Tu-160 pudessem existir e serem considerados uma grande ameaça pela OTAN até os dias de hoje Ainda que sem intenção o Miatsichev M4 foi uma arma de dissuasão extremamente eficaz pois fez seu maior oponente acreditar por um longo tempo que estava vulnerável a uma ameaça muito maior Os Estados Unidos teriam que adotar uma postura mais moderada às ameaças soviéticas e isso resultou na construção de um diálogo que possibilitou anos depois a chegada de um término relativamente pacífico para um dos conflitos mais assustadores que a humanidade já testemunhou a longa e extremamente tensa Guerra Fria E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos considere colaborar conosco Você pode nos ajudar mandando um pix para a gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos O link está bem aqui na descrição Bom, se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar ele com seus amigos também dá um joinha para a gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra a Sala de Guerra